Você conhece um show de ofertas? De verdade? É na Family House Decor, pra você aproveitar e decorar sua casa já pro final do ano, porque a maioria dos produtos é a pronta entrega. Quer mesa com quatro cadeiras? Pode escolher a tonalidade da mesa e também a variedade de cores na cadeira. Olha que bacana, mesa já com as quatro cadeiras, pode escolher R$ 1.390,00, é muito barato, eles parcelam até 18 vezes a loja inteira pra você aproveitar. Tem esse sofá que é fibra siliconada, encosto assento em molas, olha que bacana, por R$ 1.990,00, retrato reclinável, tem várias cores pra você escolher e medidas também, super confortável. E o próximo sofá? Esse sofá tá barato demais, também retrato reclinável, por apenas R$ 1.590,00, mas por que esse preço? Porque é o show de ofertas pra decorar casa pro final de ano. Tem Mogi das Cruzes, Guarulhos, Intelararicanduva, Marginal GT, essa loja de Osasco, são três pisos pra você aproveitar muitas oportunidades. FamilyHouseDecor.com.br é o site, aproveite, você já sabe, Family House Decor, show de ofertas pra família aproveitar.